12 horas e 24 minutos, hoje de manhã o repórter Fred Rocha acompanhou as investigações sobre mais um caso de homicídio lá na zona norte da capital e traz pra gente os detalhes aqui na tela. Solta aí diretor. Olá pra você que acompanha o programa da comunidade. Ruth Gomes de 28 anos e Eduardo Ferreira de 21, conhecido como Big Bull, foram apresentados agora pela manhã aqui no 15º Distrito Integrado de Polícia no Nova Cidade, Zona Norte aqui da capital. Eles são acusados de assassinar Maiara Dias de 22 anos. A vítima tinha desaparecido em dezembro do ano passado. O corpo dela só foi encontrado no dia 15 de janeiro deste ano em estado avançado de decomposição no Igarapé do Buritizal, também aqui no Nova Cidade, Zona Norte da capital. Segundo as investigações, Maiara foi morta porque teria roubado uma arma de Eduardo. A Maiara era usuária de drogas. Ela pegou essa arma e já tinha passado adiante em uma boca de fuma em troca de entorpecente. O traficante em questão é o Eduardo, que está preso. Ele tinha fornecido a arma para Ruth guardar, tinha passado a arma para Ruth guardar e a vítima se apropriou dessa arma. Por essa razão, os dois pegaram a vítima a fim de que ela devolvesse a arma e passaram a torturá-la a fim de ela indicar onde estaria a arma e devolvesse essa arma para o Eduardo. A Ruth, que está presa na companhia do Eduardo e de outros envolvidos, torturaram a vítima até a morte. Ela foi esfaqueada, teve os pés e mãos amarrados, posteriormente foi enterrada. Ainda ocultaram o cadáver da vítima, na razão pela qual ele foi encontrado apenas um mês depois. Fábio Pontes Brasil, de 23 anos, também teria participado do crime e está foragido. A polícia também trabalha com a participação de mais pessoas. As prisões foram efetuadas ontem à tarde aqui na capital. Já existia um processo investigativo em conjunto do 15º DIP com a DHS e ontem foi um momento oportuno em razão das investigações que já aconteciam dos dois estarem próximos do mesmo local. E foi efetuado com sucesso o cumprimento desses dois mandados, de modo que agora o processo irá continuar na sua normalidade e as investigações ainda continuam por parte da DHS. Dos presos, apenas Eduardo tem passagem pela polícia por pequenos delitos. Os dois serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Fred Rocha para o Agora. Outras informações você acompanha durante a nossa programação logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Uma boa tarde pra você, a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.